Vamos lá então, ceifador, você tá no level 18 da... Da lança. Da lança, tá bom. É... Você tem armas telúricas pra você usar? A telúrica é a cor verde, né? Isso, é aquela que tem uma marquinha que parece uma folha. Sim, a lança eu tenho. Não, tá bom, coloca a lança mais forte telúrica que você tem na mão aí. Tá, a mais forte telúrica, ela é dando 40. É a da Naizaga. É do Naizaga. Não. O do Naizaga é elétrico, ele bate em telúrico. Você tem que pegar uma telúrica pra bater em elétrico, exato. Então, ah, você tem que falar em quem tem que bater, é mais fácil. Não, mas o Malcarum é um berremote elétrico, ele é um lendário elétrico. Tem que falar em quem eu tenho que bater, é mais fácil. Você tem que bater em um elétrico. Pronto, já coloquei o ferrão veloz aqui, ó. Beleza. Podemos ir. E armadura? Não quer mexer nessa armadura, não? A minha armadura é anormal. Eu não consegui fazer nenhuma armadura de level 20 das outras, porque me falta parte dos animais, né? Entendi. Como é que tá o seu... Você tá na aprovação aí, né? Entra na aprovação lá de novo. Qual o seu nível de poder de arma e poder de armadura, pra gente ter uma noção? Tá, eu vou em caçada, aprovação, normal. Ó, o meu nível é 452 de arma e 460 de armadura. Ela pega 600. É, você tá 150 abaixo nos dois. Eu não sei onde são. É, porque tem que fazer as armaduras mais fortes, as armas mais fortes. Eu sei, eu sei. Eu vou fazer o seguinte, ó. Entra no inventário e equipamento, eu não sei como é que tá os seus elixires, mas coloca um elixir chamado elixir de vigor em um dos slots aí. Você acha que vale a pena? Não, nessa batalha vale a pena porque você tem vigor reduzido. Mas a minha armadura inteira me dá vigor. É? Então tá bom. É toda a minha armadura daquela... Daquele periquito. E aí toda ela, só consigo colocar célula de asa. Tudo bem, tudo bem. Então manda ver. Posso dar gol aqui? Pode ir, pode ir. Aprovação normal, então, contra o Malcarion. O meu objetivo é tentar vencer dele antes de completar 5 minutos, tá? Mas tô vendo que eu acho que vai ser um pouco difícil. Vamos lá. Caçada privada, só nós dois, hein? Vambora. Vamos sofrer um pouco. É. Vamos sofrer um pouco aí, Cifadã. Tá bom. Você já enfrentou o Malcarion alguma vez? Eu grintei um com você, não foi ele? Não sei, pô. Aquele que a gente matou, qual foi? O último lá foi o Urska, que é o Gélido. Esse aqui é o Elétrico. Não, teve um... Ah, o Elétrico não. O Elétrico a gente não lutou contra um. A gente lutou contra um que era da Mancha Negra lá. Ah, é o Trask, que é o Sombrio. É isso. Inclusive, no YouTube tem vídeo ali meu enfrentando... A primeira vez que eu enfrentei o Malcarion. Eu consegui gravar e jogar no YouTube, foi bem legal. Mas aqui na aprovação ele tá bem mais forte e mais complicado. Level 18 ainda. Então, eu tô 18 com a lança. Você tem 12 evoluções de espada, é isso? Sim, exato. Já fiz 12 reforjas com ela já. Se eu reforjar mais uma vez, vai pra 13. Você tá maluco? Maluco nada, eu jogo o jogo. Isso é um cara que tá jogando, hein? É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Esse é o Malcarion. Aquele esquema. A gente vai chegar ali pertinho da beirada. Vai tirar a arma, colocar a arma na mão. E vamos tomar as nossas poções, tá? Os nossos elixires pra já chegar com eles ativados na batalha. Então, você chega aqui na beiradinha. Isso. Arma na mão. Agora, toma os elixires aí que fazem diferença. E bora pra porradaria, vamos. Deu do chão. Bixão dragão, velho. Exato. Sobe aí, sobe nele, sobe nele, se puder. Como que eu subo nele? É só passar em cima desses poderzinhos aí, ó. Ah, tá. Me bate lá em cima. É. Tá dando um raiozão aí, ó. Pronto. Ainda pra chegar perto dele que eu tô mudando. Exato. Welcome to my cario world. Ai, ele me comeu. Tá me mastigando aqui, ajuda. Ajuda. Tô batendo nele. Não, era pra interromper ele. Dá um tiro na cabeça dele que você interrompe. Eu não tenho tiro ainda, só pra você ter ideia. Beleza, interrompe eu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Essas coisas você tem que falar antes, né? Estratégia de lutar. Que estratégia, o quê? Estratégia é causar dano nele. Então. Aí você fala. Ah, ele me comeu, me comeu. E aí? Eu faço o quê? Na hora eu tô... Ai, é. Dois, três. Consegui. Vou recuperar a minha vida aqui. Ó, ó, vai dar dano, vai dar dano. Eu sei, eu sei. Ele vai explodir aqui. Eu não tomo muito dano quando eu tô perto dele. Não? Ixi, eu tomo muito. É, eu tô ligado. Eu esquivei. Eu também. Mas olha o dano que ele dá. Nice, nice. Cuidado com a bolona. Ah, me da puta. Bate nele, bate nele. Mateu? Eu tô retrocutado, não consigo nem tomar pote aqui. A gente não tirou um quarto de vida dele ainda. Não, não. Pra quê? Coitado do causar dano nele, pra quê? Eu preciso chegar perto. Eu sei. Ceifador sofrendo aí. Não vai dar, não vai dar. Que não vai dar o quê? Comi pra caramba hoje. Olha aí, ó. Me comendo aqui, ó. Eu ia te reviver. Se eu tivesse vindo com as pistolas, eu tava atirando nele, entendeu? Não, não ia fazer nada. Você ia tá morrendo mais fácil. Level 7 de pistola, eu não ia fazer nada aqui. Como é que você tá voando? Porque eu tô em cima dele. Nossa. É, não dá. Não dá. Quando o jogo fala que não dá... Não dá o quê? Para de ser negativo. Ah, velho. É agora, é agora. Esse é o momento de bater nele. Bate nele. É agora. Eu não consigo chegar perto, velho. Ah, caí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Para de reclamar, ó. Coisa feia. Tô aqui, ó. Tô aqui. Ó, esse pecador. Pera aí, pera aí. Derrubei, derrubei. Bora. Levanta aí. Com a porrada. Eu, tu. Eu usei o poder da espada. A espada é lendária. A espada é lendária do Agarus, pô. Ah, filho da puta. Me larga. Tá me comendo. Tô vendo, tô vendo. Aí, ó. Tô no chão. Calma, calma, calma. Tô levantando já. O que eu faço? Essa espada é uma arma boa com isso disso aí. O que tem que farmar? Tô pensando. Porque, pra gente jogar junto, o ideal seria a gente levar pra farmar suas peças, pra eu fazer as armaduras boas, daí a gente faz com tudo assim, entendeu? Eu falei pra você botar sua arma mais forte na mão. Por isso que eu falei. E eu fui. Opa. Tô tomando meus potes aqui. Vico, 16-0-3-19. Muito obrigado pelo follow, cara. Seja bem-vindo à nossa live. Tamo sofrendo aqui, fazendo a aprovação do Malkarion. Eu e o meu camarada aqui, o outro streamer, o Seifador Absoluto. Seifador tá no level 18. Acho que da primeira reforja dele, da lança, cara. Tamo sofrendo demais aqui. Mas tá divertido, tá divertido. Bem-vindo à nossa live. Sinta-se à vontade pra trocar uma ideia com a gente aí. Acabei de quebrar uma parte dele aqui, mano. Vambora. Ai, 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 ai. Não foge, cara. Volta aqui. Nossa, não dá nem pra desviar. É muito rápido. Opa. Você pode ajudar meu amigo na aprovação normal? Ele é de PS4, no nick dele, blá, blá, blá. Aguenta aí, cara. Eu já te explico as regras da live, tá bom? Deixa só acabar essa aprovação aqui. Que aí eu passo uma geral nas regras da live pra você, ô Vico. E aí a gente troca uma ideia. Suave? De como é que faz pra jogar junto, como é que a gente... Como é que a gente faz aqui, quais são as regras da live. Suave? Mas a gente... Resumindo, a gente ajuda todo mundo, tá? Ô porcaria, não consigo que eu tô no outro contato. Esqueci que eu tava no outro contato. Me deixa, Malcário. Me deixa. Obrigado. Ah, agora eu morri. Primeira vez que eu caí aqui. Caraca, cefador. Hã? Por que ele abaixa o nosso vigor? Porque eu falei que era dificuldade da aprovação. Mas além dele baixar o vigor... Além dele ser mais forte... Precisa de dificuldade da aprovação. É claro, é claro. Tem uns jogadores profissionais aí que nem sentem. Os caras... Sabe qual o recorde atual do cara que terminou mais rápido essa aprovação? Não. 37 segundos. É louco. Mentira. Ele jogou de machado. Tacou o machado na cabeça do Malcário. Ele gritou, o Malcário caiu de primeira. É assim que se joga esse jogo aqui, cara. Com builds... Opa. Eu tomei essa. Nossa. Ah, eu errei? Não acredito que eu errei. Eu to sem vida já, cara. Ui. Ah, legal. Tá de boa. Parece aquele Pokémon. Aí, caiu. Calma. Você já gastou todas as suas seringas? Já. Ah, tá. Me parece um Pokémon. Que Pokémon? Me parece? Parece ser Pokémon. Dragãozinho chato, dinossauro. Muito. Nossa, olha isso. Nossa. Eu tenho que... Ele já tá no nível máximo de perigo também. Eu tenho que cair pra fazer o desafio. É, vai ser difícil isso aqui agora. Fica a dica pra quem tá assistindo a live aí e quiser começar a jogar o jogo, velho. Vai farmar. Foi só pedir time que tu parou de jogar competitivo. Não é nada, Gustavo? Não é não, meu querido? Seja bem-vindo a nossa live, meu querido. Eu joguei o... Competitivo com Pokémon e com o time que a gente montou, cara. Então, eu cumpri a minha parte. Mas, a gente jogou Pokémon no Slok na sexta-feira, né? E a gente vai voltar pro competitivo amanhã, cara. Nem vem com essa dessa vez, cara. Olha o bicho pulando, se eu não me pegar, cara. É, mas ele vem com a bocona aberta. Ele já veio de boca aberta ali e eu esquivei da bocanhada dele. Eu queria escrever aí, segura. O mano do boss, é, eu sou muito bom fã aí do boss. Ele é spawnar alguma coisa, velho. Ah, ele é spawnar e morrer. Eu vou ter que resolver isso, configurar de novo o matchbox. Cadê ele? Fiat down, né? Não tá mostrando nem a vida dele pra mim mais. É que você tá longe. Agora mostrou, tá um quadro. É, você tá perto. Só que esse é meu último, continue, tá ligado? Inclusive, se eu quiser vencer isso aqui... Ai, não vou conseguir mais. Não vou conseguir vencer isso aí. Não, eu ia conseguir, mas não deu. Tá jogando sozinho um bicho com a cidade pra tudo. Ah, já era, já era. Não tem jeito, não. Daria pra vencer, mas eu tinha gastado todo. Deixa eu falar. Mas não faz diferença. Não faz diferença. Não faz, né? Não faz diferença. Você só pega aquele... Aquele... Aquele boost no começo lá do... Como é que é o nome? Da reforja. E a reforja da espada, o boost que a espada ganha, é 5% a mais de carregamento de especial. Entendeu? Não aumenta o dano da espada, nem nada disso. Mas é claro que é bom, né? Sempre farmar e fazer as reforjas.